E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Sherlock Holmes. E na cerimônia de premiação aconteceu um assassinato que diz o pessoal que uma estátua saiu e atirou uma lança no cara, o cara tá morto lá. A gente já fez a investigação ontem e agora nós vamos ter que ir para a Scotland Yard para dar uma olhadinha nas provas que tem lá, gente, nas evidências. Vamos ver o que quer. Eu nunca entrei aqui, vai ser novidade para a gente, né? Eu estou aqui e agora vamos ter que descobrir onde é que está as provas. Que seria a parte dessa investigação que está aqui. Examine o corpo de Zacarias e Gatorre e seus pertences na Scotland Yard. e investigue o assassinato de Zacarias. Zacarias foi a pessoa que morreu. Bom, vamos ver onde é que ele está agora aqui. Estou sempre pronto para me ajudar em qualquer momento, Holmes. Primeiro eu vou dar uma examinadinha nisso aqui tudo, né gente? Isso aqui tudo é novidade. Estamos dentro do prédio da famosa Scotland Yard. Pode sim. Onde é que está o corpo do cara? Por favor, senhor. Releve-se, meu filho. Olha a foto dos bandidos. Só pode ser bandido, não é para ter foto em delegacia, gente. Não é modelo, né? Telefonezinho. Agora tem um mundo, um mundo e um fundo de coisas aqui. Ah! Aqui está as coisas do crime, gente. Isso aí tudo que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir junto e tentar ver junto. Aqui está a lança, que foi a tirada, né? Os desenhos. Vamos pegar todos eles. Tá, Zacarias tinha traduzido os símbolos. A gente sabe que a carteira do cara não foi mexida, não foi tirada o dinheiro. Um lápis. Um relógio Tissot. Que está em péssimo estado. A lança, né? Peguei ela. Não vai ser fácil investigar isso aqui, gente. Sair do nada, porque foi... Interessante. O que são os símbolos aqui? Eu vou precisar redorá-los. Eu poderia usar esse diccionário para traduzir os glifos do calendário. Eles são os símbolos que foram traduzidos no calendário de Mayan. Os pavos de Zacarias, eles podem nos ajudar a traduzir a mensagem de Mayan. Gente, olha isso. Para onde é que vai uma investigação? Vamos ver o que ele tem que fazer. Ai, ai. Ok. Cada um, somente todos. Ok, aquele ali, né? Tá, e daí? Será que está anotado já isso aí? Tá, vamos começar do 1, senão a gente vai se perder, né? O 1 parece um ursinho, né? Aqui, ó. Amaldiçoado ou fraco? Fraco. Ok. Tá, o segundo seria... Parece um pé com os dedinhos em cima, né? Ah, passamos. Existir, ser, parecer. Não sei o que eu estou fazendo ainda, gente. Vou tentar achar toda a simbologia aqui para não ficar 200 horas aqui, gente. Mas eu vou ter que achar um por um, né? Olhando e achando. Tá. Deixa eu continuar aqui. Não, mas foi... Eu não sei se eu... Se eu fiz certo, mas vamos confirmar aqui. Não, eu acho que eu tenho perdido alguma coisa aqui. Não está certo aí. Parece que... O que eu sublinhei ficou em preto aqui, gente, ó. Só que ficou... A palavra ficou terrível, né? Fraco parecer, ninguém sair. Eu tenho que criar uma frase ou alguma coisa aqui, sabe? Mas não consegui decifrar a maldição. Gente, era uma maldição. Amaldiçoado templo, estava escrito ali, ó. Agora não vai mais parecer, eu acho. Mas não consegui fazer, gente. Mas era amaldiçoado o templo, não sei o que e tá. Vamos continuar a investigação aqui. Então tem uma maldição atrás do prêmio que eu iria ganhar. Tem uma porta... Eu vou ver o que é que existe para examinar o corpo de Zacarias e seus pertences, né? Cadê o corpo dele? Será que é o Nicrotério? O Nicrotério sempre é no porão, né? Ah, e é mesmo. Vou cortar o nariz dele, gente. Tá, vamos examinar o corpo. O cara levou uma lançada na frente, né? Por que ele tá com o olho roxo, gente? Tá, já abriram. Tá, tem uma infecção no olho. Aqui, a lança atravessou o corpo. Ah, e nas costas, gente. Olha, tava examinando tudo. Eu não cheguei a conclusão nenhuma aqui. Mas... Obtenha um mandado de busca para investigar o clube. Nós vamos ter que... Porque nós não podemos entrar lá na parte de cima do clube, né, gente? A gente precisa de um mandato, né? Isso é onde a espéria entrou o corpo. Essas escadas estão altas. Tá. É elementar, meu caro Watson. Bom, vamos ter que conseguir um mandato para entrar lá dentro do clube. Naquela peça lá que a gente não conseguiu entrar. O que? Eu não posso sair agora? Não, tem que sair sim. Tá louco? Vamos tentar conseguir esse mandato. Não sei se pode ser com a polícia mesmo, né? Pra cá. Bom dia para você, Sr. Holmes. Vamos ver até que a gente consegue esse mandato. Eu cheguei aqui nessa porta. Ah, deve ser aqui, minha. Como é que esse cara sabe que vai dar mandato para nós? Não é que você não está investigando esses casos em sua vez de me preocupar? Bom dia para você também, Inspector. Eu tenho um pequeno favorito para te pedir um mandato de pesquisa para investigar o murder no clube. Não, não, e não. Vamos avançar. Tem que examinar esse velho aqui. Tá todo mundo... Tá. O que é isso? Não, isso aqui é vinho. Aspirina Ressaca Carambeba Limpou sua arma Bom, limpou a arma Letra feminina Carta de família Perfume caro feminino Ok, vamos deixar assim Leice está esgotado Não dormiu bem na noite passada Recebe bebê do vinha Agora está com dor de cabeça Limpar a arma sugere que ele está de bom humor Ele mantém o lenço perfumado de uma dama Como lembrança A senhora Robin Esposa de um membro do conselho britânico Pode estar ligado à condição atual De Lestrade Bem feita as cenas, né gente Eu tenho certeza que muitos que assistem Estão se divertindo Que gostam Das coisas mais elaboradas Esse jogo é muito bem elaborado Eu tenho coisas que passam despercebido Por mim, tá A gente fez uma Uma pequena pressão no cara E o cara deu o mandado pra nós Investigar o interior do clube Bom O que resta pra nós agora É voltar lá no clube E investigar o interior do clube, né A gente veio até aqui Não chegamos praticamente a uma conclusão nenhuma Sabemos que ele levou uma lançada, né Uma lançada nas costas Não levaram o dinheiro Não foi roubo O problema é que pode ter alguma coisa lá no clube E a gente vai tentar Entrar lá dentro do clube Pra ver se a gente consegue Ver alguma coisa Já que o assassinato Aconteceu lá no clube mesmo, né Enquanto isso A gente dá uma olhadinha aqui na rua Na frente da Scotland The Art Vamos sair Vamos pegar a carruagem Esse cara que leva a gente Não Esse aqui é policial Você poderia dar uma carona? Não Aqui já tá a carruagem Que pode levar a gente Até a Scotland The Art Mas a gente vai ver isso aí No outro capítulo Vamos fazer capítulos não muito longos Então a gente veio até aqui na Scotland Vamos voltar até lá Pra ver se tem alguma coisa Bem no fim Vamos ver se a gente consegue Pode ser que a gente não consiga Resolver algum mistério Daí a gente para Mas eu acho que a gente vai conseguir Ir até o final E eu pretendo ir até o final aí E obrigado a vocês que estão assistindo Também deixem suas opiniões O seu apoio E o seu comentário Bom gente Esse aqui foi mais um videozinho De Sherlock Holmes Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu